Eu vejo você atendendo um telefonema e se alegrando, chegou a hora daquela benção tão grandiosa, tão sonhada, tão desejada de se confirmar. Deus vai fazer um reboliço só pra te honrar e eu vejo papai marcando a tua vida, a tua história com uma grande, aleluia, novidade, com uma grande benção. E a Bíblia vai nos dizer que é a benção de Deus que nos enriquece, ela não causa dor. Você vai começar a comemorar, vai começar a testemunhar daquilo que Deus já está fazendo, daquilo que Deus já está operando. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Rolava suíde e cantarai. Aleluia, glória a Deus é forte, Brasil. O Senhor vai te alegrar e você vai sair dessa humilhação. Você vai sair desse vale de lodebar, desse vale de rejeição, sabe? Que há muito tempo você tem andado preocupada, achando até que é o teu fim, eu vou entregar. Muitas das vezes você até achando que não vai, sabe, não vai suportar, porque o vale é a prova, tá difícil, tá doendo, tá tudo travado. Mas Deus é Deus que tira você dessa dificuldade. Deus é Deus que tira você desse vale e você vai ser feliz, você vai colocar a mão no milagre e o teu telefone vai tocar. E uma notícia de vitória, de honra vai chegar. Deus já preparou o cenário da tua exaltação, o cenário da tua honra. E papai tá falando, filha, filho, o lodebar ficou pra trás. Lodebar nunca mais. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver com os teus olhos o grande agir e o grande trabalhar de Deus. Você vai ver com os teus olhos o Senhor trabalhando ao teu favor pra te abençoar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor, ele tem te contemplado. O Senhor, ele tem visto as tuas lutas, as tuas necessidades, que muitas das vezes você tá, sabe, pensando até em parar e desistir e olhar pra trás. É forte? Aleluia. Mas o Senhor é aquele que te renova e está te capacitando para viver coisas maiores. Deus já está, aleluia, sabe, fazendo cooperar e você vai sair dessa fase difícil, a qual muitos anos tu tem estado. Há muitos anos tu tem esperado, sabe, por uma mudança e tu tem andado na expectativa. Mas hoje é o dia que Deus vai trazer à existência aquilo que você tava, sabe, em sonho e pedido. Aleluia. Não sei pra quem que é essa palavra aqui, mas o Senhor tá falando, filha, filho, você vai ver que o Senhor está no negócio. E quando Deus está na frente, o milagre chega, a honra chega, a dupla honra vai acontecer. Aleluia. O Senhor vai te colocar assentado em mesa de honra e você será muito feliz. Eu já vejo uma notícia chegando no teu ouvido de vitória e Deus falando, eu vou te honrar. Aleluia. Ora, a fé vem do ouvir, ouvir a palavra de Deus. E se crer e verás a glória de Deus, o Senhor está trazendo hoje uma grande novidade pra você que vai te alegrar, que vai te surpreender e vai ser a honra grande. Aleluia, queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal pra receber novos vídeos. Ative o sininho de notificações na opção todas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.